É impossível ter uma visão profunda dos problemas de comportamento humano que não inclua grande parte da informação que nos vem da cultura clássica. E é preciso que a interpretação não exclua essa capacidade clássica e que não tenda a simplificar, o que é uma coisa que muitas vezes acontece porque a cultura, com a enorme rapidez que está a ter hoje em dia, muitas vezes rejeita a possibilidade de se ir buscar os dados clássicos porque parece que é uma perda de tempo, mas não é. Um sistema de management científico, de publicação científica, que tem muito a ver com alguns desses problemas que falámos hoje nesta conversa, que são os problemas da sociedade deste momento e os problemas de como é que se transmite informação. E um desses problemas tem a ver com a ideia de rapidez e a ideia de pequeno tamanho. Hoje em dia há artigos científicos que têm que caber em mil palavras ou três mil palavras. E claro que há certas circunstâncias em que é possível, de facto, dar o relato de um resultado, mas obriga a certas coisas que são realmente erradas. Por exemplo, obriga a não fazer a citação completa daquilo que veio antes de nós, obriga muitas vezes a não fazer a história daquilo que veio antes de nós e tudo isso são desvantagens para a cultura. E isso é uma abordagem que é um problema que não vem só dos cientistas, mas que vem muitas vezes da forma como os próprios mídia abordam estas questões. Claro que, como se sabe, há uma tendência da parte de um jornalismo pouco cuidado de criar cabeçalhos de notícias para os jornais, soa bem, lê-se melhor e simplifica de uma forma errada. E é essa simplificação exagerada que leva a um backlash por parte de um público que é mais letrado e que não gosta de ver coisas que são complexas tratadas de uma forma simples demais. E aí 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 E aí